É para conquistar mais dessas medalhas que a Auricel está embarcando essa semana para Lima, no Peru, cidade que vai ser sede de duas importantes competições internacionais entre os dias 7 e 16 desse mês. A responsabilidade é grande e eu vou fazer de tudo para conseguir trazer bons resultados. É uma das competições mais importantes do ano todo, é esse agora do Pan-Americano, treinei e vamos ver o resultado. E das duas competições é o Pan-Americano, que vai garantir uma atenção especial, porque pode ser através dele que ela chegue pela primeira vez para um dos principais torneios do mundo. É muito importante, o Pan-Americano vai ser a minha entrada para o Mundial no próximo ano, Então é minha primeira participação no Pan-Americano, eu espero trazer bons resultados, com fé em Deus, vou fazer de tudo, treinei bastante e vamos ver o resultado agora. E o Sul-Americano, a importância dela é para ver se eu consigo uma bolsa internacional, porque é muito difícil eu chegar até lá, as competições, então a gente batalha muito para chegar lá. Mas o pensamento mesmo já fica no que pode acontecer em 2019, um ano antes das Paralimpíadas de Tóquio, torneio para o qual a Auricélia tem se preparado para chegar, desde que iniciou na modalidade há dois anos. O ano de 2019 já é começando agora, né? Eu basicamente não vou ver minha família, eu vou passar mais com a seleção brasileira, a gente vai passar três meses com a seleção, passa 15 dias em casa com a família. Mas eu espero que seja um ano de muitas bênçãos na minha vida e eu vou chegar lá em nome de Jesus em Tóquio em 2020. Eu estou trabalhando para que isso aconteça, com fé em Deus vai valer a pena. E eu vou trabalhar, a saudade é grande da família, mas eles também têm que entender, eles têm que me ajudar nisso aí, porque é um sonho meu, eu acho que é o sonho de qualquer atleta, é chegar nas Paralimpíadas e eu sonho com isso. E eu tenho fé em Deus que eu vou chegar lá. Então eu vou trabalhar muito, porque quando eu saio da minha casa, para mim fazer essas viagens, eu não vou passear. Eu vou trabalhar para o nosso Brasil.